Unhas decoradas com tatuagem de chiclete da Barbie? Sim, vamos ter também! Olá, amores! Tudo bom com vocês? Espero que sim! Marcia aqui mais uma vez com mais um vídeo para vocês. Mas antes, lembrando, se você não é inscrito no canal, se inscreva e já deixa o seu like. E só para frisar vocês, deu muito trabalho para achar essa caixinha de chiclete. Então não esqueça de deixar o seu like aí e bora para esse vídeo que eu tenho certeza que vocês vão amar. E com o lançamento do filme da Barbie agora no mês de julho, foi hype, né? E começaram aí a criação de unhas decoradas com chiclete. E claro, eu não ia deixar vocês de fora dessa. Confesso que eu ia abrir todos os chicletes até achar a figurinha da Barbie, mas eu abri esse daqui, foi o primeiro e eu amei, gente! Olha que linda! E claro, eu já escolhi as cores que eu vou usar, que é o preto caviar da Risqué. E o cripto rosa e o branquinho que, vamos colocar a tatuagem, tem que ser branco mesmo, então eu vou usar o Bianco puríssimo. Claro, para iniciar essa esmaltação, a preparação aí das unhas, muito importante a aplicação da base. Eu vou usar essa da Risqué Bill 16 Free, maravilhosa! Super indico para vocês que tem unhas fracas, se você aí é alérgica, é uma ótima base. E eu vou iniciar aqui aplicando o Bianco puríssimo aqui na unha, aonde nós vamos colar a nossa tatuagem. Porque o esmalte branco tem que estar 100% sequinho, tá bom? Então, eu vou passar ele no dedo anelar, na unha do dedo anelar, duas camadas. E como eu sempre falo para vocês, desde a primeira camada de esmalte, eu já venho fazendo o contorno. Pega essa dica para você, se você tem dificuldade em fazer um contorno perfeito, e gosta do meu conteúdo, e gosta do meu contorno. Essa é uma dica que eu sempre dou para vocês. Desde o primeiro aí, da primeira camada de esmalte, eu já venho fazendo o contorno. Já fiz o contorno, agora vamos aqui aplicar. Eu sempre dou essa dica para vocês também, o Poupa Meu Tempo da Dyrus, o Ultrasec. Isso mesmo, para acelerar a secagem da esmaltação. Gente, eu sou apaixonada por ele. Ele é maravilhoso, ele contém desiloxane e realmente acelera a secagem da esmaltação. Então, aqui, para ajudar a acelerar a secagem, eu vou aqui aplicá-lo. E como vocês viram no vídeo, é super fácil a aplicação do Ultrasec da Dyrus. Aí, eu vou pegar o preto caviar, eu vou passar também duas camadas somente no dedo do meio. Isso mesmo, e como sempre eu falo para vocês, desde a primeira camada, eu já venho fazendo o contorno. Principalmente, esses esmaltes escuros, como o preto, que dá muito trabalho na hora de limpar ou fazer um contorno perfeito. Essa é uma dica que eu sempre dou para vocês, hein? Eu peguei essa técnica, quando eu resolvi parar de remover a cutícula e deu super certo. Eu sou apaixonada por essa técnica. Passei a primeira camada, já venho com a segunda camada e vou novamente fazer o meu contorno. E eu só paro aí de fazer o contorno quando o esmalte para aí de escorrer o excesso na cutícula. Como vocês estão vendo aí no vídeo. E agora vem esse rosa maravilhoso, o Cripto Rosa, que é da coleção Nosso Metaverso, da Risqué, maravilhoso. E vou passar aí nas outras unhas. A mesma coisa, eu passo a primeira camada, já faço aí o contorno, passo a segunda camada, faço o contorno também. Eu não fiz agora, pois se não o vídeo ia ficar muito longo. E a intenção hoje é aqui mostrar para vocês como fazer aí a aplicação da tatuagem de chiclete da Barbie nas unhas. Tem como não se apaixonar pelo Cripto Rosa, da Risqué, gente, olha que lindo. E ficou assim, então, duas camadas de cada cor. E já vou aproveitar aqui e dar uma dica extra para você nesse vídeo. Eu vejo que muita gente fica em dúvida quando é o momento certo para usar aqui, que nem o Poupa Meu Tempo da Dylos. Ele contém desiloxane e parafino. Que são o quê? Para acelerar, ajudar a secagem da esmaltação aí, acelerar. É uma aguinha, os dois são uma aguinha, eles não contém óleo. Então, você deve usá-los antes de finalizar a esmaltação com top coat ou extra brilho. Eu já vou aproveitar aqui que eu preciso do branco 100% sequinho e olha como eu aplico o Super Sec. Eu fecho as mãos, borrifo duas vezes e, gente, vocês não têm noção como super ajuda aí a secagem da esmaltação. Então, a dica é o Ultra Sec, que não contém óleo, como esse da Dylos, que contém o desiloxane, você aplica antes de finalizar as unhas, ok? Com top coat ou extra brilho. Bom, como vocês viram no vídeo, eu cortei a figurinha para ficar mais fácil a aplicação. Já estou fazendo a verificação do branquinho aqui, se está seco, para começar a aplicação aí da nossa tatuagem na esmaltação branquinha. Ai, gente, eu achei tão fofa. Olha que cabelo lindo. Eu não sei você, mas eu sempre quis ter uma Barbie do cabelo rosa. Enfim, vamos lá. Como vocês viram, eu dou uma dobradinha nele para ficar mais fácil a aplicação na unha. Já coloco, já começo aí a fazer movimentos aí para cima e para baixo. Não aperto muito, mas também eu coloco um pouquinho de pressão, sabe? Até com a minha própria unha eu vou esfregando para lá, esfregando para cá, para a tatuagem aí grudar no esmalte. Por isso que a esmaltação branquinha que vai ser aplicada tem que estar seca. E eu vou tirando bem devagarzinho. Como vocês estão vendo, eu vi que tem um pouquinho do cabelo que ainda não saiu aí da figurinha para a unha. Então, essa é uma dica que eu dou para vocês. Vai tirando devagarzinho. Se você viu que não saiu, você volta e dá aquela esfregadinha de novo. E não tire com muita pressa, tá bom? Pois ele é bem mais delicado. A tatuagem, ela é bem mais delicada. Como foi a minha primeira vez, a minha primeira experiência fazendo aí unha decorada com tatuagem. É uma dica que eu dou para vocês. Ela é bem mais sensível do que adesivo feito com base. Então, olha como eu fui fazendo. Fui aí afastando da cutícula, porque eu fiquei preocupada. E aí, na hora de aplicar o top coat, estragar. Mas aí, eu percebi que simplesmente eu vindo aí com o meu removedor e fazendo o contorno, já iria dar certo. E como vocês viram na área da cutícula, acabou até estragando um pouquinho, eu vindo somente com o palito. Mas calma que eu dei o meu jeitinho severina. E como vocês viram no início do vídeo, ficou bem legal. Então, antes de finalizar com o top coat, é uma dica que eu dou para vocês. Pega aí seu palitinho com algodão e removedor para fazer a limpeza do excesso. E agora sim, eu vou aplicar. Vou usar esse da Risqué, da Diamond Gel. Eu amo, sou apaixonada por esse top coat fixador. E agora, para aproveitar, eu já venho com os caviarzinhos rosa também. Como eu consegui estragar um pouquinho lá em cima, eu vou fazer como se fosse um arquinho da Barbie de cabelo rosa. E ficou super legal, eu super gostei. Eu aproveitei o próprio top coat para colar aí os caviarzinhos, como vocês estão vendo no vídeo. E olha que delicado, nem dá para perceber que eu colei ali para consertar um errinho que eu fiz, não é verdade? E como eu falei, não tem necessidade, após você remover o papel da tatuagem, não tem necessidade de vir com o palito seco, tá bom? Então, pega já, enrola um pouquinho de algodão no palito e vai limpando o excesso, que ela é muito mais fácil do que adesivo. E olha como ficou super delicada essa combinação. Vocês gostaram? Eu fiquei apaixonada. Essa foi realmente a minha primeira unha decorada com tatuagem de chiclete. O que vocês acharam? E como eu falei no início do vídeo, deu muito trabalho para eu conseguir essa caixinha de chiclete para trazer inspirações para vocês, claro, né? Pois eu crio conteúdo para vocês mesmo. Então, não esqueça de deixar o seu like para dar uma força aí para o canal. E aí, o que vocês acharam? Gostaram? E como a caixinha vem sem chiclete, pelo menos mais umas cinco unhas decoradas com tatuagem vai vir por aí. Eu aguardo vocês, hein? E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E é claro, eu aguardo vocês no próximo vídeo, amores. Beijo, beijo. Tchau, tchau.